Olá, crianças! A história de hoje chama-se Qual é a Cor do Amor? Vamos lá? Espero que vocês gostem! — Qual é a Cor do Amor? — perguntou o elefantinho cinzento. — Será que é verde? — Não sei se isso é verdade, mas a grama é verde. — Então, talvez, o amor seja azul — disse o velho e carinhoso avô. — Qual é a Cor do Amor? — perguntou o elefantinho cinzento. — Será que é azul? — O tigre se deitou e rolou de costas. — Não sei a resposta, meu caro amiguinho. — O céu é azul. — Talvez o amor seja amarelo. — Qual é a Cor do Amor? — perguntou o elefantinho cinzento. — Será que é amarelo? — O leãozinho abriu um olho muito cansado para brincar. — Possejou e falou. — Este sol quente é amarelo. O amor não será vermelho? — Qual é a Cor do Amor? — perguntou o elefantinho cinzento. — Será que é vermelho? — A arara, pousada em cima de um galho, falou. — O vermelho é das flores. O amor é brilhante. Portanto, é bem simples. O amor é branco. — Qual é a Cor do Amor? — perguntou o elefantinho cinzento. — Será que é branco? — Não, o amor não é branco — disse a zebra. — Não, eu acho que o amor é tão belo que só pode ser cor de rosa. — Qual é a Cor do Amor? — perguntou o elefantinho cinzento. — Será que é rosa? — Rosa? — gritou o flamingo. — Não, não pode ser. O amor deve ser laranja, como o pôr do sol à tardezinha. — Desanimado e cansado ao fim do dia, o elefantinho cinzento falou. — Já sei a quem perguntar. Despediu-se do flamingo com suas pernas compridas e passou pela zebra na beira do rio. — O leãozinho se fora de sua pedra ao sol. E o tigre saiu correndo atrás da caça. — O elefantinho foi até a beira da água e molhou a pata. Ele disse à sua mãe. — Será que alguém sabe? — Já tentei todas as cores, da grama às flores, do céu às nuvens e até o sol lá em cima. — Mas ninguém soube me dizer a cor do amor. — Qual é a cor do amor? — Eu lhe digo, filhote. — É tão escuro como a noite e tão brilhante como o sol. Pense numa cor e ali está o amor. — O amor é toda cor, é tudo, em todo lugar. — Qual é a cor do amor? São todas as cores à nossa volta, porque nada mais importa quando você encontrou o amor. — Espero que vocês tenham gostado da história. Um beijo e até a próxima!